Você já viu falar que uma das piores dores que tem é a cólica renal, pedra nos rins, que é o popular, né, que todo mundo conhece. Você sabia que isso aqui chama cana do brejo, que ela é excelente, o chá pode usar as folhas e o talo fazer o chá, tá, que pode usar mais ou menos um pedaço assim, ó gente, ó, da minha mão aqui, ó, desse pedaço até aqui, ó, tá, pode cortar, se quiser pode cortar bem pequenininho esse talo aqui, que ele é muito importante, num litro de água, deixa levantar a fervura rapidinho e levantou a fervura, você espera 20 minutos, vai coar e tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia. Pra quem tem cálculo renal, pedra nos rins, isso aqui dá um resultado maravilhoso, tá, e não tem nenhuma contraindicação. O que pode acontecer, se você tomar uma dosagem muito alta, cair a sua temperatura e cair um pouquinho a pressão também arterial, tá, porque ele é um produto também totalmente diurético. Então, essa é a nossa dica pra ajudar a eliminar pedra nos rins. E aí E aí E aí E aí E aí E aí